Fala nação rubro negra, quer assistir Racing e Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores? Mas você não sabe como, tá perdido, tá na rua, vou te explicar como é que vai fazer pra assistir ao vivo com imagens em HD Racing e Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, beleza? Galera, antes de eu te falar, peço pra vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe aquele like maroto pra fortalecer Vamos aí chegar a meta de 7 mil inscritos, beleza? Mas agora, sem enrolação, vou te passar a escalação do Mengão, tá? A provável escalação do Mengão Diego Alves, Tuller, Léo Pereira, Maurício Isla, Felipe Luiz ou Renê William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol, beleza? Agora, sem mais delongas, tá? Peço pra você se inscrever no nosso canal, União Rubro Negra E agora, galera, vou estar deixando, tá? Nos comentários abaixo desse vídeo, tá? O link do SBT Rio, aonde você vai estar assistindo pela internet Racing e Flamengo, tá? E vou também estar deixando o link do site Futmax, beleza? Vai clicar, tanto um link, tanto outro Vai conseguir assistir a Racing e Flamengo Pelas oitavas de final da Copa Libertadores Rapaziada, valeu, tamo junto Se inscreva no canal Saudações Rubro Negra